Hoje vamos falar de ansiedade e das estratégias nutricionais que são importantes. Eu escolhi esse tema porque vários dos pacientes que eu tenho atendido estão passando por crises de ansiedade. A gente veio de pandemia, aí quem mora na Europa começou guerra na Europa, agora tem enchente no Brasil, enfim, a vida pessoal não para, tem trabalho, tem filho, tem marido, muita coisa sempre acontece ao mesmo tempo. E da semana passada para cá, eu também fiquei numa ansiedade louca, principalmente com essa situação do Rio Grande do Sul. Achei importante a gente conversar sobre isso. Então, o que é a ansiedade? É uma emoção normal, todo mundo sente, é caracterizada por sentimentos de tensão. Pode ser tensão muscular, pode ser uma tensão emocional, preocupação, insegurança, que são normalmente acompanhadas por alterações físicas. Além dessa questão muscular, pode ocorrer também aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, maior sudação, ou seja, a pessoa começa a suar, secura na boca, tremores, tonturas. Só que essa ansiedade, ela deve vir em momentos importantes para nos alertar de que a gente tem que agir, de que a gente tem que se proteger. Só que quando ela não acaba, ela interfere negativamente com a nossa capacidade de desenvolvermos nossas atividades diárias, familiares, laborais, de estudo, e também causa um sofrimento que pode ser físico ou emocional significativo. Além disso, muitas pessoas desenvolvem um quadro de depressão por conta das situações da vida, e a própria depressão também pode cursar com ansiedade. Quais são as manifestações mais comuns da ansiedade? Ataques de pânico, asfixia, a pessoa entra num pânico tão grande que ela não consegue nem respirar, ela pode desmaiar, inclusive. Fobias sociais, então a pessoa não quer sair, não quer socializar. Aumento da pressão arterial, secura na boca, alterações de humor, mais irritabilidade, mais suor, tremores, tontura, dificuldade de concentração, tensão muscular e, muitas vezes, insônia. Existem muitas causas da ansiedade, como os eventos estressantes, mas algumas pessoas são naturalmente mais ansiosas do que outras, porque existe também uma base genética para a ansiedade, e existe também o passado da pessoa, presença de traumas, assim como o ambiente com consumo maior de álcool, de drogas, de estimulantes, as próprias dificuldades pessoais e alterações metabólicas. Então, por exemplo, uma pessoa mais inflamada ou obesa, ela geralmente também tem um cérebro que pode estar mais inflamado. O que acontece quando chega um paciente na nutrição ou na psiquiatria ou na neurologia com essa queixa de ansiedade? A gente faz primeiro uma anamnese com perguntas sobre início dos sintomas, uma conversa sobre a situação de vida da pessoa, como é a qualidade do sono, o hábito intestinal, lembra da conexão intestino-cérebro? Vou deixar um vídeo também para vocês sobre isso. Uso de álcool, a própria dieta, alimentos industrializados podem ter, por exemplo, um excesso de glutamato e o glutamato em excesso é tóxico. Então, existem alimentos com glutamato, existem alimentos também com substâncias que aumentam o glutamato no cérebro, como o ácido benzoico, que é um conservante usado em muitos alimentos industrializados, adoçantes artificiais ou mesmo açúcar. Existem também possíveis exames, eles são caros, mas é uma possibilidade de investigação de dosagem de neurotransmissores no sangue e dosagem de metabólitos de neurotransmissores na urina. O tratamento para ansiedade inclui alterações de estilo de vida, como atividade física, atividades de relaxamento, meditação, psicoterapia, melhoria da qualidade do sono, melhoria da alimentação e suplementação. Podem ser utilizados também medicamentos, mas hoje vamos falar de algumas estratégias nutricionais. Muito bem, para produzirmos neurotransmissores que vão gerar relaxamento, como a serotonina, nós precisamos de proteína na dieta, essa dieta vai fornecer aminoácidos como o triptofano, que são precursores desses neurotransmissores. Para a gente transformar esse aminoácido em neurotransmissores como a serotonina, não pode faltar vitamina B9, que é o folato, vitamina B6, zinco, magnésio, e além disso, para a pessoa dormir bem, para produzir melatonina, não pode faltar vitamina B12. Em relação ao magnésio, existem estudos mostrando que ele regula essa neurotransmissão. Existem vários tipos de magnésio. Um magnésio muito legal é o acetiltaurinato. Ele permeia muito bem pela barreira hematoencefálica e doses de cerca de 750 miligramas do acetiltaurinato são bastante eficientes, podendo ajudar na diminuição da ansiedade e na melhoria da qualidade do sono também. Existem outros suplementos que podemos associar ao magnésio, como o ômega 3, que melhora a neurotransmissão e reduz também a neuroinflamação. Isso é muito importante para que os neurotransmissores consigam ligar-se aos seus receptores. Indicamos uma dose na ansiedade de 1 grama de EPA ao dia, assim como de zinco quelado, 20 a 30 miligramas. O zinco e o magnésio também são importantes para a qualidade do sono, porque eles vão participar da regulação de enzimas que vão transformar a serotonina em melatonina. Um outro suplemento bem interessante para isso é a taurina. A taurina tem diversas ações, ela atua no metabolismo energético cerebral, na expressão de genes para a produção de neurotransmissores, na qualidade das proteínas do cérebro, inclusive diminuindo o risco de doenças neurológicas, e ela faz isso porque ela diminui essa excitotoxicidade glutamatérgica, reduz o estresse no retículo endoplasmático, estresse oxidativo, e também bloqueia a neuroinflamação. E as doses de taurina variam de 500 miligramas uma vez ao dia, 500 miligramas duas vezes ao dia, ou 1 grama em uma dose única. Se você deseja saber mais sobre nutrição e cérebro, acesse a plataforma t21.video. E se você precisa de uma consulta de nutrição, acesse o meu site andreatorres.com barra consultoria.